Vou falar um pouquinho com o Iago aqui. É Iago, né? Iago, aqui o Iago aqui. Iago, infelizmente, 4x0 não deu, né? Foi pra lá, foi pra cá, tentou correr. A gente viu ali o esforço seu, do Felipe, ali, no finalzinho, no segundo tempo ali, né? Tentou. Hoje a zaga não se achou, o Vitão também não tava muito bem. Não tava muito bem hoje, não é? Foi se achando ali. Mas tem mais jogos agora? Vai ter, vai ter mais jogos sim. Vai ter um jogo aí, acho que contra o Santo Isabel, né? Que nós jogamos contra e nós queremos fazer o quê? Nós queremos pelo menos tentar empatar com eles e no próximo jogo nós ganhar. Ou ganhar todas. Aí se ganhar o próximo dois, já tá classificado. Aí vai mais confiante pra o Santo Isabel. Vai mais confiante, levantar a cabeça, né? O time hoje não tava meio legal. O bom é que como foi filmado, tá gravado, dá pra analisar, né? Dá, dá pra analisar, dá pra ver. Porque a rapaziada tava meio nervosa, tava todo mundo... Tentei acalmar o time. Mas foi o que deu aí, felicidade pra rapaziada, eles ganharam, parabéns pra eles. Pro time também, que eles levantam a cabeça e vão pra cima, porque não pode deixar isso levar à mente, né? É uma competição, foi só um jogo, né? Só uma competição, todo mundo feliz, vai ter mais. Então tem mais. Boa sorte, obrigado. Parabéns. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.